O passeio em família terminou com a prisão de um casal na saída do zoológico em Goiânia. Eles estavam com a filha de 4 anos em um veículo com registro de furto. O carro é de uma mulher e foi levado de forma criminosa na quinta-feira da semana passada, na região leste. Com as informações da placa e modelo do veículo, o serviço de inteligência e as equipes do 30º Batalhão conseguiram abordar o casal suspeito. O motorista disse que teria comprado o carro. Eu estava num bar bebendo, aí chegou um rapaz moreno e falou que tinha um carro para vender por R$ 13,5 mil. Aí eu fui e comprei o carro. Hoje, um veículo com características semelhantes e usado pode variar entre R$ 40 mil e R$ 60 mil. Mas se não bastasse essa irregularidade, ainda foi encontrado com a mulher um celular que também havia sido furtado. Comprei esse celular na mão do senhor que vende motos. Segundo informações desse próprio autor, que não confere, segundo ele, um veículo que vale em torno de R$ 30 mil a R$ 40 mil, ele comprou R$ 13.500, R$ 13.800, segundo ele. Da mesma forma, ela alegou isso também. Ela falou que comprou esse celular muito abaixo do mercado, mas que não era. Ela não sabia que era produto de furto, né? Foi isso que eles relataram para a equipe, mas não procede a situação. Ao verificar o histórico criminal do homem, uma surpresa. Ele tem passagem para o artigo 121, combinado com 14, no caso, homicídio tentado. Já a senhora, até então, não tinha passagem. Agora vai constar uma, né, que é a 180 receptação. Todos foram levados para a central de flagrantes. A criança foi entregue à avó materna, que deve cuidar da neta, enquanto a mãe está presa. Tchau. Tchau.